No meio dia de fim de mavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer a terra. Ele veio pela encosta de um monte, mas era outra vez menino, uma correia a rolar-se pela erva, a arranca-flores para deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo ele se criou eternamente humano e menino. E com o terceiro ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. Uma criança bonita de riso natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores, gosta delas, esquece. Atira pedra aos burros, colhe as frutas nos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. Só porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que levam as bilhas na cabeça e levanta-lhes a saia. A mim ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas. Ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Damos-nos também um com o outro, na companhia de tudo o que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer nós brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. Como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Depois eu lhe conto histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Depois ele adormece e eu o levo no colo para dentro da minha casa. Deito na minha cama, despindo-o lentamente, como seguindo um ritual todo humano e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes ele acorda de noite e brinca com meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns por cima dos outros e bate palmas sozinho sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Deita-me na tua cama. Despe o meu ser cansado e humano. Conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar.